Música Salve galera, como vocês estão? Bom, no vídeo de hoje eu compartilho com vocês este excelente e clássico joguinho de tabuleiro O famoso Resta 1 Bom, numa época em que não existia internet, não existia celular Muitas vezes nem os videogames propriamente dito Joguinhos assim, físicos, joguinhos de tabuleiro Eram os jogos que faziam diversão na casa, né? E esse jogo aqui, ele tem uma regra simples, mas não é tão simples de vencê-lo A ideia é permanecer com apenas uma pedra neste tabuleiro Semelhante ao jogo de dama, por exemplo Primeiramente vocês tiram uma pedra, pode ser qualquer uma Eu gosto de começar tirando esta aqui do meio E aí depois vocês começam a pular Sempre a pedra pulada é retirada do tabuleiro Ok? Então vamos ver se eu vou ter a sorte de deixar uma única pedra neste tabuleiro Vamos começar aqui Vou pular esta daqui Esta daqui foi a pulada Então sai do tabuleiro E assim sucessivamente Então vamos ver aqui como que eu vou me sair Faz um tempinho que eu não jogo Mas eu já joguei muito Nos anos 80 e ainda nos anos 90 É assim que a gente vai jogando Hoje em dia existem versões eletrônicas desse jogo Para celular ou para videogame Só que confesso que você jogar na fonte A graça é outra É muita nostalgia envolvida aqui Tá Agora eu vou Esta aqui Eu tinha habilidade Na época né Eu conseguia até facilmente Deixar só uma Mas o tempo passa né A gente perde um pouquinho Mas vamos ver quantas que eu vou deixar neste tabuleiro O que é tudo que eu acho E está aqui O que é tudo que eu acho Temos peido Víphant Entra Ficôs É Aça Cúp É É Es É Em은 Olha pessoal Passou perto Eu devia ter deixado somente uma no tabuleiro Mas ficaram duas Mas para quem não joga um certo tempo Tá bom E a ideia do jogo também não era eu vencer isso aqui Era só para eu passar um pouquinho para vocês A sensação Vocês que Provavelmente já jogaram Isso aqui na época E quem não jogou ainda Com certeza ainda Deve se encontrar esse tabuleiro para vender Mas é isso É um joguinho Você passa o tempo legal mesmo Começar de novo Coloca todas as pedrinhas ali E é isso Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram deste conteúdo Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal Ativem as notificações Para receber todas as novidades E vamos ajudar O canal Nostalgia Plena Crescer Tá ok Um grande abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri